Cantei para ti A luz da vela O perfume de uma rosa Entre nós dois Num momento Sem ter antes nem depois Fundiu-se a rosa Numa nuvem de beleza Quando o luar Entra na janela E servo o corpo Sem vestido à surpresa Ai meu amor, meu amor És o rio onde bebo Os poemas que escrevo E que canto para nós Depois à noite Deixo a porta entreaberta Junto à dor que desperta Com saudades de ti Ai meu amor, meu amor És o rio onde bebo Os poemas que escrevo E que canto para nós Depois à noite Deixo a porta entreaberta Junto à dor que desperta Com saudades de ti Faz-te o romance Que não passa do verão Mas ficou o sabor deste momento Sempre tão perto Sempre tão perto Tão a jeito Tão a jeito Tão a mão Sempre longe Tão disperso Como o vento E nas estrelas Que me espreitam da janela Deste teto Onde mora a solidão É o sapato que sobra da cindela E me causa os restos E me causa os restos desta paixão Ai meu amor Meu amor És o rio onde bebo Os poemas que escrevo E que canto para nós Depois à noite Deixo a porta entreaberta Deixo a porta entreaberta Junto à dor que desperta Com saudades de ti Ai meu amor Meu amor És o rio onde bebo Os poemas que escrevo E que canto para nós Depois à noite Deixo a porta entreaberta Junto à dor que desperta Com saudades de ti